Se você que quer assistir o jogo aí ao vivo, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, vai estar entrando no link na descrição do vídeo, vai estar transmitindo aí o jogo, você que não sabe como assistir, me acompanha aqui que eu vou ensinar passo a passo, clica aqui para prosseguir, resolve o capture, resolveu o capture, agora espera, espera 5 segundos aí, vou dar um pause de novo, Esperou os 5 segundos, clique em pular anúncio, você fecha esse aqui que vai aparecer, clique em pular anúncio, vai estar direcionando para a página do jogo, você escolhe aí uma das opções que vai ter, e é isso aí galera, valeu, deixa o like, se inscreve, fui!